Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é Ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como essa pessoa pensou em você, tá bom? Então, quero lembrar a todos vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico WhatsApp está na tela do vídeo, tá bom pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Muita gente participando do canal Muita gente mandando seu recado, muita gente deixando as suas opiniões Isso é muito legal Eu vi também que está acontecendo as coisas na vida de bastante pessoas aí Isso é muito gratificante, tá bom? Bom, a promoção de 5 perguntas, as respostas são dadas através de gravação de vídeo Ou gravação de áudios pelo WhatsApp, tá bom? O WhatsApp está na tela do vídeo Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa O tema é Ele ou ela pensou em você no dia de hoje e como pensou? Opção 1, a mãe Oxum Opção 2, a mãe Ansan Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa, já foi casado ou já moraram juntos Opção 3, pai Ogum Opção 4, pai Oxosse Para quem nunca teve relacionamento sério com essa pessoa Para quem nunca foi casado ou nunca morou junto Você está conhecendo Você já conhece Você já até ficou Mais nada sério, tá bom? Dê uma pausa no seu vídeo Caso você não tenha conseguido fazer a sua escolha Eu vou dar continuidade para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? Vamos na opção 1 A opção da nossa querida mãe Oxum Como está Como está não Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Tá bom? Traz a energia dessa pessoa para cá Você está no canal Enigma do Oriente Salve mãe Oxum Vamos ver, vamos ver agora aqui com a mãe Oxum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como ela pensou Para quem já teve relacionamento sério Preste atenção no que está sendo falado Mais uma cartinha Bom A mãe Oxum traz para você a seguinte informação Relacionada a essa pessoa Se essa pessoa pensou em você ou não Vou tirar um recadinho do coração aqui para você também Para que contribua com o seu recado, né? Bom, dando continuidade A mãe Oxum fala para você que sim Essa pessoa pensou em você Com uma energia de novos caminhos Com uma energia de novas oportunidades Essa pessoa tem sentimento por você Essa pessoa hoje Ela pensa de uma forma mais clara De uma forma mais honesta No relacionamento que vocês tiveram, tá? Essa pessoa tem sentimento sim por você É uma pessoa que pensou hoje em você Com a energia de equilibrar as coisas De escolher entre duas pessoas Entre você e mais uma pessoa Ou entre você e uma situação Ela sabe que tem que fazer uma escolha para poder Realmente equilibrar as coisas e ter uma segunda chance com você Essa pessoa aqui é uma pessoa que está estudando O melhor momento para se reaproximar Porque não perdeu a esperança De estar com você novamente De uma reconciliação Ela pretende se dedicar a isso A superar os obstáculos que possam estar atrapalhando vocês E com isso trazer o equilíbrio para a relação, tá bom? Essa pessoa aqui Ela sabe que tem que eliminar as tristezas e amágoas Que você guarda dela Por isso que ela acredita que vai ter bom resultado Porque ela vem de uma forma Onde ela vai reconhecer os erros dela De uma forma que você possa entender Que ela está querendo corrigir esses erros Então ela vai sim admitir que errou com você Para realmente poder ter uma segunda chance Ela vem com uma energia de correção Ela pensou em você Entendendo ela que vale a pena se esforçar Para poder ter o melhor desse relacionamento ainda com você É uma pessoa que sabe que não foi totalmente honesta com você E está disposta a resolver essa situação Essa pessoa pensa muito em você Pensa com medo de te perder de vez E também com uma energia de arrependimento É uma pessoa que pensa tanto em você Que chega a prender os seus pensamentos a ela, entendeu? Essa pessoa vai voltar como um amigo Vai voltar como uma amiga Vai te fazer convite para sair Vocês vão ter sim uma oportunidade Ela acredita muito nisso Aqui tem muito desejo, tem amor E tem também a vontade de estar juntos Essa pessoa volta Por que ela volta? Ela volta porque tem uma grande paixão por você Tem muito amor aqui E ela pretende deixar florescer Essa atração toda que ela tem por você Por que? Ela sabe que na cama você é completa Sabe que você é uma pessoa que ela pode confiar E sabe também que você é uma pessoa que gosta dela Que é o mais importante Por isso que essa pessoa aqui tem total convicção Que você e ela ainda podem ter uma segunda chance Ela acredita muito no seu amor Acredita muito que você vai dar essa oportunidade para vocês Como também ela acha e pensa que você também tem esse desejo Aqui eu posso te falar que ela vem Ela pensa em vir até você trazendo segurança Estabilidade afetiva Essa pessoa aqui Ela vai perder essa mania de querer controlar tudo Eu vejo ela corrigindo isso também E ela trazendo para você uma grande estabilidade Então ela já pensa em trazer essa estabilidade Ela pensa em ceder alguma coisa relacionada a você Para que ela possa colher frutos depois Entendeu? Porque essa pessoa tem um total entendimento Que você faz parte da vida dela E por isso toda essa vontade de ter Realmente momentos amorosos com você Momentos de paixão Momentos ardentes E de tentar te corrigir De consertar as coisas Se corrigir Para poder viver esse relacionamento com você Porque essa pessoa, querendo ou não Mesmo com os erros dela Essa pessoa tem amor por você Ah, Igor, mas ela está com outra Ela não tem nada a ver Ela pode estar com quem for, gente Mas amor é amor A gente não esquece, entendeu? Não é que seja certo Mas o amor é o amor Então entenda bem de uma vez por todas Não é porque você está com uma pessoa Que você não ama ela, entendeu? Mas às vezes as coisas te levam para o outro lado Adapte a sua situação, claro Mas enfim Essa pessoa aqui Ela vê as coisas de uma forma diferente E ela acredita que Você tem vontade de estar com ela também Porque vocês têm químicas, né gente? Embora você ou ela não demonstre tanto Mas vocês têm uma afinidade muito boa E um sente a falta do outro Mesmo, mesmo, não dando A entender que senta Vocês, a essência de vocês ainda estão muito ligadas É o que a mãe Oxum vem trazer hoje Para você de recado aqui Qual o recado do coração para essa situação? Dia de dar atenção para a família O que a mãe Oxum fala aqui para você? Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela quer sim ter continuidade com você Como família Ela quer voltar para a sua vida Então Você recebeu esse recado? Adapte a sua situação Veja se vale a pena para você Veja se você está fazendo a coisa certa Lembrando que aqui eu só trago o recado Mas a escolha é sua A mãe Oxum fala que essa pessoa É uma pessoa para ter uma família É uma pessoa que você já teve uma família Aí você tem que adaptar a sua situação Mas de qualquer maneira A mãe Oxum fala que vale a pena amar Se assim você quiser Bom, se não achou que combinou com você Assista o outro montinho da Manhã Santa, tá bom? Ou participe da promoção de Eu respondo as 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp na tela do vídeo Tá bom, gente? Eu quero lembrar vocês também Que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Deixe o seu nome Deixe o nome da pessoa que você ama Para que a mãe Oxum abençoe você Abençoe os seus caminhos Tire todas as barreiras Que possam impedir vocês de estarem juntos Tá bom? O amor tem que prevalecer Salve, mãe Oxum Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Vamos para a opção número 2 A mãe Açã Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver o que a mãe Açã vai trazer para você Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Lembrando que a opção 2 também São para pessoas que já tiveram relacionamentos Tá, gente? Eu explico tudo porque tem gente que Mesmo assim ainda tem uma certa dificuldade Para entender o que está sendo falado Vamos ver aqui Mentaliza, mentaliza a sua realidade Epa, rei minha mãe Açã Coloque o seu nome para a mãe Açã Te abençoar, abençoar seus caminhos, tá? Tudo bem? Vamos ver com a mãe Açã aqui Se essa pessoa vai pensar em você E como vai pensar Ou se ela pensou em você, né? Não, é se ela pensou em você hoje Não é se ela vai pensar não, tá, gente? Se ela pensou em você no dia de hoje Então, pessoal Preste atenção no que vai ser falado aqui Na opção da nossa querida e poderosa mãe Açã As cartas são maiores Deixa eu pegar só o recadinho do coração aqui Vamos ver o que a mãe Açã quer trazer para você aqui de mensagens Então, pessoal Se essa pessoa aqui pensou em você no dia de hoje Três de copas Três de copas fala Que sim, essa pessoa pensou em se comunicar com você Ela pensa realmente em te encontrar, tá? Ela pensa na possibilidade de ter comemorações com você ainda Ela pensa realmente que vocês possam ter um relacionamento ainda, tá, gente? Se a pessoa tem amor por você Tem sentimentos Essa pessoa aqui acredita muito que você também possa ter os mesmos sentimentos que ela tem, tá? Se a pessoa aqui está afastada de você Mesmo assim ela sente amor Existe toda uma situação que envolve amor aqui, tá? Mesmo afastado ou afastada Essa pessoa te ama, tá? E essa pessoa acredita ainda que esse relacionamento ainda vai fluir Veja que nos pensamentos dessa pessoa Essa pessoa acredita muito ainda que vai ter sucesso com você Que vai ter uma rápida evolução dessa situação Ou seja, ela tem entendimento que ela vai corrigir essa situação Alguma coisa vai acontecer Que vai reaproximar vocês Ela acredita muito nisso, tá, gente? Isso vibra muito na energia dela E com isso essa energia dessa pessoa fica sempre presa a você Essa pessoa aqui Ela está confiante Que vai ter uma vitória com você Ela tem essa total confiança Que vai ter essa vitória com você Ela acredita muito que vocês vão estar juntos Então, o que eu posso te dizer? Essa pessoa hoje Ela vai se permitir A ter esperança de ter esse relacionamento com você novamente Por que ter esperança? Porque hoje não depende só dela É como se você quisesse chutar o pau da barraca E você estivesse decidido Ou decidido a seguir a sua vida em frente Mas agora que você decidiu isso Essa pessoa vem pra você Por quê? Toda vez que você vai dar um passo importante na vida Sempre vem o passado batendo na tua porta E com você não vai ser diferente Essa pessoa vai voltar Você vai ter que escolher Se você vai ficar com essa pessoa ou não, tá? Mas os pensamentos dela aqui São realmente de ter uma reconciliação com você Ela quer parar Conversar com você Abrir o coração dela Demonstrar pra você Que ela reconhece alguns erros também, né? E vai demonstrar que tá triste Com esse distanciamento E que quer resolver essas coisas Bom, e aqui eu vejo que sim Vocês vão estar frente a frente, tá gente? Aí realmente é você que vai ter O poder de decidir essa história Vocês têm uma ligação kármica, tá gente? Vocês têm uma ligação de outras vidas Por isso a sintonia Por isso que vocês não conseguem se esquecer Mas eu vejo que essa pessoa hoje Ela quer renascer ao seu lado Ela quer uma nova oportunidade Pra demonstrar o grande sentimento Que ela ainda tem por você Ela pode estar vivendo com outra pessoa Ela pode estar fazendo o que for Mas essa pessoa te ama muito, muito E tem uma energia de arrependimento grande também aqui Em vez que ela vai querer trazer uma segurança Uma estabilidade pra você Em vez que essa pessoa aqui Ela vai agir com cuidado Pra não te ferir, pra não te magoar Porque ela te ama Existe um apego aqui muito grande Claro que tem gente aí Que tá fazendo rezas, macumbas, trabalhos Algum tipo de ajuda espiritual você está tendo Então essa pessoa não te esquece de jeito nenhum Uma pessoa que hoje Ela pensa em você com mais paixão Ela pensa em você com mais desejo Ela te acha sensual Essa pessoa te acha bonita Ou bonita Adapta a sua situação Bom Esse apego vai fazer essa pessoa te procurar Ela já pensa em fazer isso E ela está pensando em fazer isso Essa pessoa aqui tem muito desejo E vejo que ela vai agir com rapidez Agora não demora mais Essa pessoa vai sair da paradez E vai realmente tomar o rumo na vida dela E você está inclusa nesse rumo Que ela vai e pretende tomar Que ela vai tomar e pretende tomar Isso eu posso te garantir Essa pessoa aqui Quando se afastou de você Se afastou pela mente Essa distância que vocês têm É uma distância Que não é Por falta de amor Amor existe Por isso que haverá uma transição Para reparar esse erro aí Para que vocês possam estar juntos A essência de vocês Puxam um ao outro Tá? É o que a mãe A Sam manda te dizer Deixa eu pegar minha água aqui Senão já veio Senão começa a agarrar, gente Perfeito Qual o recado do coração Para a opção número 2? Salve, mãe A Sam Quem fere também será ferido Quem fere também será ferido Como eu estou te dizendo Essa pessoa está arrependida E ela vai vir nos seus pés É, muita gente gostou disso, hein? Ela vem nos seus pés Te pedir perdão E demonstrar amor Da forma que você sempre desejou A mãe A Sam Fazendo justiça na sua vida Bom, coloque o seu nome nos comentários O nome das pessoas que você gosta O nome das pessoas que você quer o bem Tá bom? Que a mãe A Sam abençoe a todos Bom Eu quero também falar para você o seguinte Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico O WhatsApp está na tela do vídeo Tá bom? As respostas são gravadas via áudio Ou via vídeo Pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Sem amor não somos nada, né? Bom, agora a opção 3 é do Pai Ogum Para você que nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver aqui se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje De como ela pensou Aqui é para quem está conhecendo alguém Ou já conhece alguém E quer ficar com essa pessoa Ou já até deu uma ficadinha de leve Tá? Não é para quem já tem Quem já foi casada Quem já foi casado, entendeu? Opção 3 é do Pai Ogum Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como essa pessoa pensou Traz a energia dessa pessoa para cá, hein? Não esqueça Você está no canal Enigma do Oriente Vamos ver Salve meu Pai Ogum Como está o coração dessa pessoa hoje Em relação Desculpa Como está o Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje É que depois desse vídeo eu gravo outro, entendeu, gente? Por isso a confusão às vezes Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa E o recadinho do coração para você também Que nunca teve nada com essa pessoa Opa, caiu, vou aceitar aqui Pai Ogum fala para você o seguinte Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Bom, essa pessoa que você está conhecendo Ou já conhece Ela já tem um apego a você Tem muito desejo sexual Essa pessoa aqui Ela quer ter um encontro íntimo com você, tá? E veja essa pessoa querendo isso para ontem Ela deseja o mais rápido possível, tá? Tem uma paixão já envolvida aí E veja essa pessoa Ela sente até ciúmes de você Muitas vezes, entendeu? É só que essa pessoa não sabe como agir Por quê? Ela fica uma certa confusão Que não sabe se ela pode Atravessar esse muro, né? Que separa vocês aí Ela não sabe se pode dar um passo a mais Em relação a você Aqui existe muito desejo Mas existe essa energia de dúvida também, tá? Então, claro Você tem que adaptar a sua situação aí Mas essa pessoa tem muita vontade de ter você Essa amizade Ela tem muito carinho Tem muita atenção, né? E isso aí Essa pessoa pensa demais nisso Por isso a confusão dela Ela não sabe se você gosta dela Ou se é só amizade Entendeu? Pra muitos já é uma amizade colorida Mas essa pessoa já pensa em ter algo a mais Com isso ela tem essa confusão Porque ela não sabe se você quer isso ou não Aqui fala de um relacionamento kármico Possível relacionamento kármico Que vocês possam ter Por isso a total sincronia que vocês têm aí, tá gente? Mas eu vejo aqui a estabilidade chegando O equilíbrio acontecendo E tendo uma harmonia entre vocês Se a pessoa quer ter você Nos pensamentos dela Ela pensa sempre uma forma de te agradar É uma pessoa que hoje Ela pensou em você com uma energia de Não saber o que fazer Por quê? Porque se a pessoa se dependesse dela Ela já estaria com você sério Eu vejo ela querendo agir com rapidez, tá? Pra poder ter sucesso Pra resolver essa situação aí Pra iniciar essa paixão Esse romance com você Essa pessoa está muito afim de ter você Essa pessoa, de novo Saiu outra carta falando de apego, tá gente? Essa pessoa gosta de você Tem apego por você E vai aproveitar as oportunidades Ela não vai perder essa oportunidade E vai trazer essa mudança pra vida dela Que é você É uma mudança boa, né? Você chegou pra tirar essa pessoa do sofrimento Essa pessoa é grata por isso Ou grata, entendeu? Essa pessoa aqui Ela não vai perder essa oportunidade Porque você fez ela sair do tédio Entendeu? E veja ela demonstrando amor Paixão em você Nos pensamentos Essa pessoa quer você Quer botar uma aliança no seu dedo Quer assumir um compromisso com você, tá? Se depender dela Vocês já estão juntos E uma grande oportunidade Ela vai fazer acontecer Para que vocês possam sim Ter momentos bons aí Vai ter um convite aí Pra sair E daí começa tudo Depois de uma conversa Que vocês vão ter É o que o Pai Ogum Manda te dizer aqui Nas cartas de hoje Qual o recado do coração? Faça uma viagem energética do amor Vai aumentar Olha Faça uma viagem mental Melhora essas energias Que o espírito do amor vai aumentar, tá? Você vai conseguir aí Realmente Liberar mais Mais atração Vai realmente conseguir Mais sintonia Com Os espíritos do amor É Tá forte, hein? Você tá muito atrativa Tá muito atrativa no momento Querendo ou não Você vai viver amor e rápido aí Deixa o seu nome Deixa o nome da pessoa Que você gosta Deixe os seus pedidos Para que o Pai Ogum Possa abençoar a sua vida Patakuri, meu Pai Ogum E agora Vamos para a última opção Que é o Pai Oshos Mas antes disso Quero lembrar vocês Da promoção das 5 perguntas São 5 perguntas Aonde eu cobro Um valor simbólico Para responder para você Via gravação de áudio Ou gravação de vídeo Não precisa marcar horário São muitas pessoas Mas a resposta é no mesmo dia Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Viva Pai Oshos Que Pai Oshos abençoe Todos que estão vendo esse vídeo Lembrando que a opção 4 também É para quem nunca teve nada sério É para quem nunca teve nada sério com essa pessoa Que Pai Oshos se traga para você Sempre prosperidade amorosa Financeira Equilíbrio Sorte E força espiritual E força espiritual e saúde Sem saúde não somos nada Canal Enigma do Oriente Ego Silva Está gostando do canal? Já mandou o canal para sua amiga? Já se inscreveu? Já deixou seu like? Não fez isso ainda, né? Quando você faz O universo traz para você O que você quer Porque é uma troca, né? Se essa pessoa Pensou em você no dia de hoje Sim Se a pessoa pensou em te fazer o convite Pensou em te chamar para sair Pensou em ter momentos românticos com você Amorosos Pensa em você com muito desejo Tem muita atração Se a pessoa hoje sabe o que quer E você está, ó Martelando na mente dessa pessoa Se a pessoa pode ser mais jovem na idade Ou no pensamento Mas a pessoa vai te trazer uma notícia inesperada Que vai fazer vocês ficarem, ó Muito animadas ou muito animadas Vai vir um convite para vocês saírem Essa pessoa quer fazer amor com você Ela quer ficar com você Quer ficar mais próximo de você Essa pessoa quer demonstrar para você Que você é o sonho Que ela tanto queria O melhor para vocês está por vir É o que essa pessoa pensa E ela está certa Essa pessoa aqui Ela entende que você E ela vão ter celebrações Que vocês vão ter paixão, satisfação Sexual em breve Para quem já está tendo Você vai continuar tendo Só que vai virar relacionamento A Carta do Mundo fala de um ciclo Começando entre vocês com sucesso Com muitos momentos felizes, tá? Fala de vitória E de uma conexão de vidas passadas Você e essa pessoa estão muito ligados, tá? Por isso vocês não conseguem Quebrar esse elo É muito desejo, né gente? Bom, aqui fala o seguinte De um duelo Que você pode ter que travar Para ficar com essa pessoa Ou ela para ficar com você E fala de escolha Provavelmente você ou ela Já tem uma pessoa aí Próxima querendo ficar aí, né? Mas aí vocês vão ter que fazer Essa escolha aí Mas eu vejo que você vai ser beneficiado Ou beneficiada Por medo de te perder Essa pessoa vai agir Entendeu? Então não tenha dúvida Essa pessoa pensa em você Mas ela sabe que ela vai ter que fazer uma escolha Quem vai ter que fazer a escolha é ela, tá gente? Mas essa escolha ela vai fazer E você vai ser beneficiado ou beneficiada Essa pessoa aqui é uma pessoa Que quando ela pensa em você Ela pensa sim Em se afastar das dificuldades Para poder levar uma vida boa com você Deixar realmente o passado para trás Essa pessoa só quer saber de você E vai fazer as mudanças necessárias Para poder estar com você E vivenciar esse relacionamento Que ela tanto quer Esse relacionamento que ela entende Que é um presente para a vida dela Então agradeça já Essa pessoa Agradeça a espiritualidade Porque essa pessoa pensa em te assumir Para algumas pessoas Ela pode estar um pouco afastada Mas ela está retornando Para ficar com você, tá bom? Qual o recado do coração? Use o sol para repor as energias Gente Use o sol para repor a energia O que quer dizer? Vai para a frente do sol Fica um pouquinho no sol Vai para debaixo do sol, aliás Fica um pouquinho no sol Mentaliza coisas boas Peça o que você quer O Deus sol O sol representa, na verdade O meu grande cigano O Iago O povo cigano em geral Olhe para o sol Faça o seu pedido Acredita nessa energia do sol Que você vai ver Como você vai brilhar Como você vai 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 ser mais atrativa Vai ser mais atrativo Vai se tornar uma pessoa mais iluminada Vai se tornar uma pessoa mais positiva Essa sua situação será resolvida Muito rapidamente para você Tá bom? Canal Enigma do Oriente Gratidão a todos Um beijo no coração Enigma do Oriente 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 Enigma do Oriente